Oi, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar o meu material escolar 2018 Ele está aqui nessa parte Ela começa por as coisas que é escala ponte Sempre com lápis, borracha, cadernos, sininho Tem essas bolsas mais É como tem duas bolsas Brasca E... Cuidinha E também tem um outro colecionário Que é o que é que é que é a cor E o que é isso? Tem... Tem esse pantinho Tem esses adesivos Para colocar no caderno Para mostrar que é assim O que o professor é... entendeu? E o que mais? Tem essa cartolina Com esse papel Que eu acho que também é cartolina Não sei o que que é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é esse papel? O que é isso? 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 Uma garrafa preta com branco, muito bonitinha e um caderninho simples aqui de bilhete. Uma garrafa de arquivo, foda. Aqui tem um caderninho do Minion, que as fones agora estão decoradinhas. Tem esse menininho de lincorne, que as folhas são normais. Tem esse também, muito bonitinho. E as folhas também são normais. Tem esse daqui, da minha menininha de patins. Quase, igual o meu. Tá ok. Tem esse daqui, que eu não canto de alguma coisa. E tem minha bolsinha, que é rosa. Tchau.